Fala pessoal, Sharktos na área, chegando pra mais um vídeo aqui no canal e hoje falaremos de mais um pokémon do tipo Ground, só que um pokémon super defensivo e tenso de se enfrentar defensivamente, que é o nosso Rippoldown. O Rippaldon, sei lá como é que se chama esse bicho, eu chamo de Rippaldon porque eu acho mais legal. Mas aí, o Rippaldon, esse pokémon hipopótamo muito, muito legal, tipo Ground puro, tá? Nota aí a Max, o tipo Ground ajuda o Rippaldon porque vai aumentar aí a espécie de defense dele em um estágio dele do aliado, caso esteja jogando em doubles aí. Defensivamente, o Rippaldon é um bicho muito bom porque tem jeito sólido de recuperar vida e tem status defensivos muito legal. E ainda, ele consegue devolver algum dano porque tem um ataque muito decente também, tá? Então aí, além disso, a habilidade do Rippaldon, ele tem duas, Send Stream e Send Force. Mas praticamente, o pessoal usa o Send Stream, tá? O Send Stream, assim que o Rippaldon entra em campo, invoca o Send Storm em campo. Então, ele é um Send Setter muito usado aí, ele e o Titar, tá? São dois pokémons pra usar Send bem usados aí. Às vezes tem time com os dois, pra dar suporte principalmente pro Escadril, que é o grande parceiro aí em Send desses bichos. E tem o Send Force, que caso esteja no Send, o Rippaldon tem um boost aí nos ataques Ground Rock e Steel de 30%, tá? Enquanto estiver no Send Storm, tá? Mas com certeza o Send Stream é a habilidade mais usada dele. A não ser que você queira usar o Rippaldon sem invocar o Send Storm em campo, porque seu time não abusa do Send Storm. Aí você pode usar o Send Force só pra não invocar o Send Storm em campo, tá? Então, essas são as habilidades, o Send Storm com certeza é a habilidade mais usada do Rippaldon. No quesito base status, defensivamente é muito bom, tá? 108 no HP, é um HP altíssimo aí, faz o Rippaldon ter bastante vida. E se você tiver investimento no HP mais em uma das defesas, ele fica ridiculamente tanque. 118 na defesa física, então defensivamente pelo lado físico é o melhor lado dele. Então ele aguenta bastante, bastante, bastante porrada física. Mesmo que o cara esteja setado, ele vai aguentar algum golpe, porque ele é muito defensivo. 72 na special de defesa não é lá grande coisa, mas por conta que o HP dele é muito alto. Se você tiver investimento na special de defesa, ele vai aguentar uma porrada ou outra. Pelo lado special, ainda que seja super efetivo. Ah, special de ataque ele não usa. 47 de speed, é uma speed bem baixa. Eu diria que por causa da speed e o ataque, daria pra usar ele em Trick Room? Caso não tivesse outros pokémons do tipo Ground com menos speed e mais ataque, tá gente? Então, caso não existissem esses pokémons tipo Ground, eu diria que daria pra usar ele em Trick Room ofensivamente. Mas como existe, é melhor deixar quieto, tá? Usa os outros, por exemplo, o Hyperior da vida, que tem mais ataque e menos speed, que é a mais vantagem, tá gente? E aí no caso, em pau, tem 112 de ataque. Então mesmo que você faça ele defensivo, ele vai ter um ataque aí pra bater razoavelmente bem no adversário, tá? Não é aquele tipo de damage baixinho, pelo menos vai dar algum dano ou outro, porque o ataque dele é 112, é um ataque relativamente bom, tá? Então esse aí são os stats do Ripaldon. E aí, o primeiro set que a gente tem é um set de fato defensivo físico pra abusar desse grande bulking que ele tem. Earthquake e Body Press são dois golpes aí que ele aprende. Então o Earthquake vai ser seu stab pelo lado Ground, o Body Press vai ser um cover do lado lutador que usa sua defesa pra poder atacar, velho. Então você vai ter aí um Body Press poderosíssimo atacando com 368 aí de ataque, ou no caso de defesa, que boosta aí o poder do Body Press pra atacar, tá? Então são os dois covers que ele pode aprender. Tem o Warwind aí que é uma grande opção do Ripaldon pra tirar pokémons de campo que estejam se setando, por exemplo. Então o Warwind tira eles de campo, força eles a saírem de campo, que é muito legal. E tem o Slack Off pra você curar a sua vida em 50%, mano. Que também é um golpe muito, mas muito bom que ele aprende, tá? Então defensivamente completinho. Tem a defesa muito boa, tem golpes pra atacar e golpes suporte que ajudam bastante. Que tira pokémons que podem se setar de campo e outro que recupera a vida do Ripaldon juntamente com o Lephtor. Então é uma opção ser um set defensivo físico ou ser um set defensivo special, tá? Deixa a defesa dele só com os quatro pontos que sobram mesmo. Porque naturalmente é uma defesa muito alta, mesmo sem investimento maior que a espécie de defesa dele. Você investe no HP, investe na espécie de defesa, tanca pelos dois lados. E aí tem o Ripaldon bem gordinho pra lidar com os adversários. Mesma ideia de set, a única coisa que mudou é que eu queria mostrar que ele aprende Stealth Rock. Também é um rocker decente aí pra se ter no time. Pode citar Stealth Rock aí no campo do adversário. E caso você queira, você pode ser um misto de defesa, tá, gente? Você não precisa ser naturalmente ser máximo, máximo. Você pode deixar ele aí atendendo as suas necessidades, tá? Que só são exemplos mesmo, tá, gente? Defensivo special. E aí, aqui é um set mais genéricos que ele pode fazer. Que é o set com o Curse, tá, gente? De novo, os dois gobs aqui. Earthquake e Body Press. O Slack Off pra te curar em 50% da vida junto com o Leftovers. E temos o Curse. O Curse, ele abaixa sua speed, aumenta seu ataque e sua defesa em um estágio. Aumentando seu ataque, o Earthquake bate mais forte. Aumentando a sua defesa, o Body Press bate mais forte. Então, o Curse ajuda, literalmente, o Impaldo a ficar mais forte tanto por um lado quanto pelo outro pra poder atacar. E você tanca melhor as porradas pelo lado físico. E ainda vai batendo mais forte com os seus golpes físicos aí, tá? Então, também é uma opção de set. Caso você quiser, também não precisa ser naturalmente special defensivo. Você pode ser máxima defesa caso você queira, tá? Ele lida com os pokémons specials de outro jeito. E aí, o seu Body Press vai ficar cada vez mais forte toda vez que você der um Curse, tá? E o mais forte possível ainda por cima é porque tá aumentando a sua defesa física. Que só são opções de set mesmo. Deixei special porque, como você vai estar citando seu lado físico, eu queria que seu lado special também fosse, naturalmente, gordinho. Também que você aguentasse uma porrada ou outra, tá? Nada de super efetivo stab de algum pokémon muito poderoso, por exemplo. É tipo, é pra aguentar golpes special neutro de pokémons. Não é uma grande coisa, pelo amor de Deus. Porque o Ripal também não é Deus. Mas, enfim. Aqui é outra opção de set aí pro Ripalton. E aí, de opções de golpe, o Ripal tem bastante. Principalmente ofensivamente, tá? Tem Crunch, tem Fire Fang, tem Heavy Slam, tem High Horse Power, Ice Fang, Iron Head. Tem o Roar, que pode ser outra opção pra tirar o povo de campo, além do Orange. Rock Slide. Amnésia, que aumenta o special defense. Aí, o Curse, eu já falei. Tem Bulldose. Tem Fischer. Já vi, gente, usando o Ripalton Fischer nas ranqueadas aí. Principalmente de Singles, pra derrubar o povo no Red Cale aqui, caso acerte o golpe. Rock Tomb, Stock Pie, outra opção defensiva que ele tem. Thunder Fang e Yon também pode ser uma... Oita, pô. Pode ser uma grande opção aí no Ripalton, que deixa o pokémon em estado de sonolência, e caso ele permaneça em campo, ele vai dormir, tá? Então, é outra opção muito boa do Ripalton, também muito carregada aí das ranqueadas em Singles, no próprio Ripalton, tá? Outra opção boa que o Ripalton tem aí, e de suporte também pro seu time. Mas, fora isso... Eu acho que é isso... Deixa eu só confirmar... É isso mesmo. É isso mesmo. Então, o Ripalton, praticamente, o lado ofensivo dele é o lado físico, ou defensivo físico, caso esteja usando o Body Pressing, não vai usar muitos golpes special dele. Não vai usar quase nunca o golpe special dele. E quase não tem golpe special. Mas, defensivamente, é um pokémon que aguenta bastante porrada. Pode dar um suporte pro seu time, tirando o povo de campo, ou setando o Hazard. E caso você queira um set mais senérgaz, ou mais senérgaz possível, acho que é o Curse aqui, e dois golpes com slack-off pra você fazer um estrago na equipe adversária. Firmeza? Ou um Body Press, Curse, Wrestling, Ptock, porque aí você não fica suscetível a Tóxik, por exemplo. Mas, enfim... É isso aí pro Ripalton. O design dele não importa, tá, gente? Se ele é fêmea ou macho, só vai mudar o design dele, tá, gente? Não muda o quesito status, então podem ficar despreocupados com isso também. Pessoal, se tem mais algum set de Ripalton que vocês acham que pode ser útil pra esse bicho, deixe aqui nos comentários, e vamos discutir sobre esse hipopótamo lindão. E se vocês gostaram do vídeo de hoje, já deixa aquele like embaixo, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais, virem membro do canal, compartilhe seus amigos e amigos, e lembre-se para não perder o conteúdo que eu vi hoje no... Tchau, bora!